Se você possui uma carteira de investimentos com ações, fundos imobiliários, renda fixa e outras aplicações e o seu intuito é viver da renda de dividendos, é bem possível que você esteja cometendo alguns erros que podem prejudicar, e muito, com que você atinja esse objetivo. A boa notícia é que eu vou te mostrar onde você deve estar errando e como solucionar esses problemas. Antes, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Thiago Prux, sou sócio fundador da Capitalizo Análise e Recomendações de Investimentos e coordenador da Capitalizo Consultoria. Trabalho há mais de 20 anos no mercado financeiro e durante todo esse tempo, basicamente, conversei com investidores. Eu converso todos os dias com 7 a 10 novos investidores, falamos sobre os seus investimentos, sobre a sua carteira, sobre os seus objetivos. Por isso, a única coisa que eu vou te pedir é que você compartilhe esse vídeo com um amigo que você sabe que também investe com o foco em dividendos. Eu tenho certeza que ele também vai poder ser ajudado com as questões que nós vamos ver hoje por aqui. Quando nós falamos da montagem de uma carteira com foco em pagamento de dividendos, nós temos que separar em dois grupos. Os ativos geradores de renda no curto prazo e os ativos impulsionadores de renda e patrimônio no longo prazo. Os ativos geradores de renda de curto prazo servem para aqueles investidores que precisam tirar dinheiro no D0, pagar suas contas no final do mês, utilizar aqueles valores por uma viagem, enfim. Eles não podem esperar o longo prazo para utilizar esses valores. Não vão aguardar 5 anos, 10 anos, 15 anos. Eles precisam que os seus investimentos gerem retorno agora. As aplicações mais conhecidas nesse perfil são os fundos imobiliários, comprar um imóvel e colocar para alugar, renda fixa, título público, CRI, CRA... Todas essas aplicações conseguem ajudar o investidor que precisa gerar renda no curto prazo atingir esse objetivo. Já quando falamos de ativos impulsionadores de patrimônio e de renda, talvez entre os mais conhecidos nós tenhamos as ações. Investir em ações de boas empresas permite que o nosso patrimônio e a nossa renda cresçam de forma exponencial ao longo dos anos. É importante que você lembre que existe uma coisa chamada inflação. Que essa inflação, como por exemplo o IPCA, que é divulgado pelo governo, não é a nossa inflação. A nossa inflação é muito superior a essa divulgada pelo IBGE. Então é importante que a nossa renda e o nosso patrimônio cresçam muito acima da inflação para que nós não percamos o nosso poder de compra ao longo dos anos. E aqui reside o principal problema quando nós falamos da montagem de uma carteira de investimentos com foco em dividendos. Porque a maioria absoluta dos investidores, mesmo tendo um foco para a geração de renda e aumento de patrimônio ao longo do tempo, tem uma carteira super concentrada e pesada em ativos que geram renda no curto prazo. E aqui eu não vou falar mal de nenhum investimento, até porque isso é uma questão de perfil. Tem investidores que têm perfil para fundo imobiliário e outros não. Tem investidor que tem perfil para planos de previdência, outros não. Porém, é importante que o investidor respeite esse perfil. E se ele não respeita esse perfil, o tempo vai passando e ao invés dos juros compostos ajudarem os investidores, o investidor vai percebendo que aquele investimento que ele fez, achando que era bom, na verdade não está atendendo os seus objetivos. E só para você entender como essa questão aqui é importante, eu pedir para o pessoal aqui do marketing em conjunto, do nosso setor de análise, colocar esse simulador de renda passiva para mostrar para os investidores, para o nosso cliente na prática, se ele está escolhendo realmente aquela aplicação que é mais condizente com o seu perfil. Porque, como eu falei, a maioria absoluta das pessoas que têm o intuito de gerar renda, tem uma carteira que gera muita renda no curto prazo, mas o objetivo do investidor é gerar renda ao longo dos anos. O simulador é bem simples de utilizar, eu vou colocar aqui um valor inicial de aplicação, vamos supor aqui R$ 50 mil, dá para colocar qualquer valor, aí pode colocar aplicação mensal ou não, e eu vou colocar um prazo aqui de 15 anos. E ele já vai trazer aqui o resultado de algumas das nossas principais estratégias em relação ao CDI e em relação ao Ibovespa. E vamos considerar aqui, começando com a carteira de fundos imobiliários. A nossa carteira de fundos imobiliários tem um yield médio de 9,34% ao ano. O que significa esse yield médio? Que na média, em cada ano, a gente recebe 9,34% em dividendos. Então, se eu tenho lá uma carteira de R$ 100 mil, na média, alguns anos mais, outros menos, mas na média, eu vou receber R$ 9.340 de dividendos naquele ano. Se eu tenho R$ 120 mil, vai ser 9,34% em cima de R$ 120 mil e assim por diante. Vamos supor que a nossa carteira de fundos imobiliários, e por isso que eu comentei antes que eu não quero falar mal de fundos imobiliários, tanto que eu estou usando a nossa carteira aqui como base, mas o fundo imobiliário não é um multiplicador, um impulsionador de patrimônio. Por quê? Porque o fundo imobiliário tem como característica entregar 95% ou distribuir 95% dos rendimentos de forma semestral. A maioria deles faz esse pagamento de forma mensal. E se tem um investimento que entrega 95% do seu rendimento, como é que ele vai crescer? Não tem como. De novo, não estou falando mal do fundo imobiliário, mas é uma característica dele. É pagar muita renda no curto prazo, não é um multiplicador de patrimônio. Ah, Tiago, mas eu pego o valor lá do dividendo e compro mais fundo imobiliário. Ok, mas isso não faz com que o patrimônio aumente, porque toda vez que o fundo imobiliário precisa aumentar o patrimônio, ele tem que emitir mais cotas. Se eu não participar dessa emissão de cotas, eu vou ser diluído. E se eu participar, aí o fundo vai ter mais dinheiro para comprar um patrimônio. Ou seja, aquele dinheiro ali, aquele patrimônio, ele não vai aumentando de forma orgânica, né? Como acontece numa empresa, por exemplo. Não, eu só vou ter mais patrimônio quando é colocado mais dinheiro. Então, efetivamente, eu não tenho um ganho patrimonial. É a mesma coisa se eu comprar um imóvel. Pessoal, eu comprei o imóvel e coloquei o imóvel para alugar, que é um investimento que pode ser muito interessante. Mas eu não vou conseguir comprar um outro imóvel com o valor daquele aluguel. É interessante eu pegar aquele valor do aluguel e utilizar, porque ele é um belo gerador de renda de curto prazo. Agora, não existe motivo para um imóvel que já é bem localizado, como a maior parte desses fundos imobiliários, ter uma multiplicação do valor do imóvel. Vamos pegar o fundo de logística mais tradicional do mercado, HGLG11, Credit Suisse. É um belo fundo de logística, tem ótimos ativos. Por que ele valorizaria 300%? Não tem motivo. A não ser que a gente descobrisse que tem petróleo lá embaixo, dentro de um dos galpões logísticos. Daí ele poderia ter uma supervalorização. Da mesma forma, qual é o motivo para esse HGLG, para esses empreendimentos, para esses galpões logísticos, terem uma supervalorização em termos de aumento do aluguel, por exemplo? Não tem porquê. Os aluguéis são atrelados ao IPCA, ao IGPM. Então, basicamente, esses investimentos, eles vão ter uma proximidade com os indicadores de inflação, mas eles não vão multiplicar o nosso patrimônio. Por isso que talvez faça mais sentido eu ter lá na frente, quando eu vou usufruir do dinheiro, mais fundos imobiliários. Mas, nesse momento, talvez não seja interessante ter uma posição muito grande e, às vezes, nem é interessante ter uma posição em fundos imobiliários. Nesse caso aqui, a nossa carteira tem um belo yield, 9,34. Tem aquela sensação do recebimento de dividendos todos os meses. Se eu fizer uma aplicação de R$50 mil e a nossa carteira render nos próximos 15 anos, o que ela rendeu desde o seu início em 2017, eu vou tirar em torno de R$2.345 por mês para cada R$50 mil que forem aplicados. Isso aqui vai dar um yield anual de 9,34. Se eu pegar a nossa carteira internacional de ações, eu tiraria em torno de R$2.100 por mês, caso a nossa carteira tivesse o mesmo yield desde o seu início e rendesse nos próximos 15 anos a mesma coisa que ela rendeu desde o seu início. É bem parecido. Só que percebam que o yield da carteira internacional, que é o yield mais baixo que nós temos, é de 2,28%. O yield da carteira de fundos imobiliários é quase cinco vezes maior que a dos ativos internacionais, das ações internacionais, e ainda assim o pagamento é muito próximo. Por quê, pessoal? Porque o aumento do patrimônio teria sido maior aqui na carteira de ações internacionais. E o que faz o aumento do patrimônio no longo prazo? O crescimento das empresas e do lucro das empresas. E aqui mora um grande erro que o investidor faz. O investidor se preocupa muito com o valor percentual, mas na verdade o que importa é o valor financeiro, não é o valor percentual. É a mesma coisa se eu te perguntar o que você prefere? Ter 100% de R$1 ou 50% de R$10? Todo mundo vai preferir, creio eu, 50% de R$10, que vai ser R$5 e não R$1, que vai ser o 100% de R$1. Então, da mesma forma, eu tenho que olhar para o valor financeiro. Então, aqueles investimentos que eu consigo ter uma multiplicação do meu patrimônio, que a empresa cresça, que o patrimônio cresça e a minha renda cresça, são os preferenciais para nós termos um aumento da renda ao longo do tempo. É importante que a nossa renda, como eu falei, cresça muito acima da inflação. E não adianta pensar, ah, Tiago, mas eu não me importo se a empresa não crescer. Não existe isso. Se o patrimônio de vocês não cresce, ou se a ação da empresa, que vocês são sócios, a empresa não cresce, tem empresa que vai ser chutada do mercado. Como é que ela vai ganhar com o cliente, com o fornecedor? Vai melhorar ou vai manter as suas margens? Então, a gente tem que ter um equilíbrio interessante nesse ponto também. Eu tenho que pegar ativos que já são bons pagadores de dividendos e mesclar com aqueles ativos que vão pagar mais dividendos lá na frente. Porque vai chegar um momento que a empresa vai gerar tanto dinheiro que ela vai ter que pagar dividendos. Eu gosto de comentar o caso do Google. O Google, claro, não é um ativo para se colocar em uma carteira de dividendos. Porém, o Google gera tanto dinheiro que ele só não fez duas coisas até hoje. Enterrar dinheiro e pagar dividendos. Enterrar dinheiro eles não vão fazer. Mas eles vão começar a pagar dividendos porque não tem o que fazer com o dinheiro. Então, é isso que nós temos que olhar ao longo do tempo. Tem que ter o chamado crescendos. É o crescimento da renda, o crescimento do patrimônio. Obviamente, sem se expor demais, é comprar ações de boas empresas, mas que tenha essa possibilidade de crescimento para eu usar o tempo ao meu favor. Porque no caso dos investidores que têm muito fundo imobiliário, eles com o tempo começam a perceber que tem alguma coisa errada e o crescimento do patrimônio não é da forma que eles imaginam que deveriam ser. Que deveria ser, que é o que acaba acontecendo aqui. Então, a gente olha outras carteiras nossas que têm também um yield menor que a carteira de fundos imobiliários, mas o retorno pelo crescimento das empresas muito maior. O caso da carteira Tiago Prux seria 18 mil por mês de dividendos. O caso da carteira Micro e Small Caps, 16 mil. E o caso da nossa carteira de dividendos, que até tem um yield parecido, 8 mil reais. Ou seja, eu sairia de 2.300 para 8.300. Claro, pessoal, lembrando que rendimento passado não é garantia de rendimento futuro, mas isso aqui é um caso real que acontece hoje com as nossas carteiras e, obviamente, pode servir de base para nós fazermos, sim, essas comparações. Então, se você é um investidor que quer ver não só a sua renda, mas o seu patrimônio aumentar de forma exponencial e ver o seu dinheiro render mais ao longo dos anos, acredito que você tem muita coisa para pensar. Aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar o link para o nosso simulador, vou deixar um relatório exclusivo trazendo uma ação Small Cap que tem um potencial fantástico para pagamento de dividendos e os nossos contatos, tanto da Capitalizo, a Casa de Análise e Recomendações, quanto do nosso serviço de consultoria. Se você quer ter acesso às melhores recomendações do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente, com os melhores resultados, entre em contato conosco e nós vamos conseguir te auxiliar. Um grande abraço e ótimos investimentos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL